Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, né? Não sei essa gripezinha aqui que a tia tá, mas, né, dos males o menor, né? Gripezinha a gente vai passando, né? Só me perdoa se uma hora ou outra eu tiver que, né? Porque, enfim, vocês já tiveram gripe, sabe como é, né? Pois é, a tia tá gripadinha hoje. Acho que eu tô até um pouco rouca, tô rouca. Presta atenção aí se eu tô rouca. Pois é, né? Mas apesar que eu tô sempre rouca, né, gente, que eu falo muito, né? Não, no dia desse eu falei na sala assim, gente, eu acho que eu tô ficando rouca, aí eu não sei quem foi, não sei se foi o Luan falou assim pra mim. Também fala muito, olha, vocês acham que eu falo muito? Falo, né? Mas que eu sou professora tenho que falar, né? Como é que eu explico sem falar? Mas eu falo muito, né, gente? Falo muito mesmo. Bom, meus amores, aula hoje de geografia, nós já tivemos matemática, hoje também tem inglês, né? Então, matemática tá mamão com açúcar em uma página só de atividade. Pense. E geografia também, por quê? Que é o assunto que começou na semana passada, a tia só vai repetir. É, isso mesmo. Lembra que eu falei semana passada que tinha muitas atividades nesse assunto de mapas e a tia ia dividir a aula em duas partes pra que vocês não ficassem sobrecarregados com essas páginas? Pois é. Então, é isso mesmo. Nós vamos usar a mesma página de explicação, tá certo? Aí, pra você não pensar assim, nossa, a tia tá repetindo um assunto. Será que ela, que é a mesma videoaula da semana passada? Não é a mesma, é outra. A tia tá gravando aqui outra. Mas, né? Porém, no entanto, contudo, a tia vai utilizar o mesmo assunto. É bom que fica mais, ó, mais fixo. Então, vamos lá? Vamos pegar o seu livro de geografia. Vou pegar aqui o meu. Geografia. Livro de geografia na mão. Vamos colocar na página 94, novamente, né? Na página 94. Eu vou abrir o meu, porque daqui a pouco eu vou explicar as atividades, né? Como o assunto já é repetido, então vai ser rapidinho a aula. A gente vai aproveitar pra falar sobre as atividades, ok? Deixa eu deixar aqui por enquanto. Quanto eu preparar aqui o meu slide. Se o meu slide demorar aparecer aí pra você, é porque meu notebook tá chato essa semana, viu? É... Já perceberam, né? Desde onde que ele tá chato esse meu notebook. Não quer trabalhar. Ele pensa que a vida é assim, na hora que ele quer. Vocês acham isso? Pois é. A gente tá pensando que a vida é simples, não é. Trabalhar. Ela deve tá aparecendo aí pra você, né? Tá? Pronto. Agora a tia vai só ampliar a tela pra que você possa ver melhor, pra ter uma melhor visualização, tá? Só um momentinho. Bom, lembrando, né? Na página... Na página 94 que esse é o assunto da semana passada. Aí deu certo, ó. Ô, notebookzinho, bichinho. Melhore, melhore, senão... Vamos lá. Mapas. A geografia utiliza mapas e plantas baixas para seus estudos. Os mapas e as plantas baixas são representações no plano da superfície da terra ou de parte delas. Elas são... Eles são importantes fontes de informação sobre os diferentes espaços. Por isso, algumas informações são necessárias para todos os mapas. Continuando aí embaixo, né? Vocês estão vendo o mapa. Mapa do Brasil aí. É... Então, embaixo do mapa, vamos lá. A cartografia. A cartografia é a ciência responsável pelo estudo, pela preparação, pela interpretação e pela organização de mapas. Essa ciência utiliza os mapas como forma de representar e registrar informações geográficas relativas aos fenômenos físicos ou sociais de todo o planeta ou de parte dele. Assim, existem os mapas temáticos. É o climático, divergidação, o político e etc. Cada mapa deve registrar informações específicas. Como já havia explicado semana passada, né? O mapa, ele tem que ter o título, a escala, a escala, a legenda, a rosa dos ventos, fonte, símbolos, data e a orientação espacial. Aí, na página seguinte, nós vamos falar sobre cada um desses aí, ó. Título, escala, legenda. Vamos lá? Aí, ó. Na página 95. O título. Estão vendo aí o título, ele tá em vermelho? Unidades de conservação. O título indica a informação que está registrada no mapa. Do que é esse mapa? Tá vendo que aí é as unidades de conservação? São as árvores que estão sendo analisadas, em que lugar que elas estão no Brasil, dentro do Brasil, em que lugar elas estão. As unidades de conservação, os parques, as reservas nacionais que cuidam de determinadas determinadas plantas, determinadas árvores, ou seja, de uma vegetação. Então, esse é um mapa pra isso, né? E no caso desse mapa aí, né? Claro que cada mapa é diferente. Nós temos aqui, ó, bem aqui, a orientação espacial. Ela indica a direção dos pontos cardiais, ó. Lembra que nós estudamos os pontos cardiais, pronto. Aqui, a orientação espacial indica essa direção, a indireção dos pontos cardiais, ó. Né? Então, aqui, ó, subindo, então, ó, que tá indicando os pontos cardiais, bem aqui, ó. No caso, esse aqui, eu não sei se dá pra você ver. Deixa eu ver o tamanho dele no livro. Pra mim já te falar. Eu acho que dá pra ver no livro, ó. Esse, 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 no caso desse aqui, ó, ele tá indicando o N. Se vocês estão vendo a letra N, significa que o norte é pra cima. Se o norte é pra cá, ó, norte, pra baixo deve ser o sul, né? Como nós aprendemos os pontos cardiais. Então, norte, sul, leste, oeste. Acompanhou com a setinha? Porque, ó, aqui, no nosso mapa já tá indicando onde tá o norte, subindo, ó. Então, se eu tiver aqui, onde é o norte? Subindo, certo? Norte, opa. Norte, sul, leste, oeste. A data indica quando foi elaborado o mapa. É importante saber isso, claro, gente. Nós, a gente tava estudando no livro de história aí, nós vimos mapas, ó, muito antigo. Será que aquele mapa bem antigo serve pra gente estudar hoje, observar, ir por ele hoje? Não, não serve. Por acaso, essas reservas nacionais, no ano de 1500, era um tipo de florestamento. Hoje em dia já é outro. Esse aí, no caso, 2002. E agora? Nós estamos em 2021. 2021 aí que tá difícil, mudou, né? Não tá mais igual. De 2002 pra cá, pra 2021, deve ter mudado pouco. Mas de lá de 1500, vai, eu pego o mapa de 1920. Vocês acham que o mapa é igual? Tem as mesmas coisas? Ou será que mudou? Claro que mudou, né, gente? Então, nós temos aqui, ó, a legenda. A legenda indica o significado dos símbolos utilizados no mapa. Vocês estão vendo aqui, ó, a arvorezinha, né? Vocês estão vendo? Tem árvore vermelha, tem árvore verde, mas o que que é esses símbolos? A legenda vai dizer aqui, ó. Essa bem pequenininha, até 300 mil. Não dá pra mim, não consigo ler. Essa maiorzinha, de 300 a 500, acima de 500 mil, deve ser hectares? Não sei. Enfim, né? Cada arvorezinha dessa significa alguma coisa. Então, ela é escrita o significado dos símbolos justamente nessa legenda. Igual vocês lembram que a gente tava estudando no mapa do Brasil, nas capitanias hereditárias, não tinha os símbolos? Pois é, esse aqui também tem símbolos. Aí, esse aqui também, ó, é uma legenda, tá? As cores, ó, indicando o quê? Que uma é norte, aqui é a região norte, aqui é a região nordeste, aqui o centro-oeste, aqui o sudeste, o sul, né? Entendeu? Então, é também uma legenda, tá bom? Aqui embaixo, bem pequenininho, que eu não consigo ler, eu acho que vocês também não vão conseguir, é a fonte. Ela mostra de onde foram retirados os dados que estamos lendo, onde que foi tirado esse mapa. Será que qualquer pessoa pode fazer o mapa? Não. Então, portanto, devemos saber quem fez e quando fez, né? Que época fez. Os símbolos, esses símbolos são ícones em desenhos, imagens ou cores que aparecem no mapa para representar informações e dados específicos. E aqui nós temos a escala, olha aqui a escala. A escala indica a relação entre o tamanho do espaço real e o tamanho da representação do espaço no mapa. Eu acho que foi até o Carlos, o Carlos Rafael, que falou assim, estava vendo o mapa na sala e ele disse desse jeito, ó. Tia, mas é tão pequenininho aqui no mapa, mas por isso que tem essa escala aqui, ó, para dizer o tamanho real daquilo que a gente está vendo. A gente está vendo aqui, está pequenininho mesmo. Mas será que o Ceará é só esse pedacinho aqui, bem pequenininho? O Ceará é assim? Não, né? Então, foi aí que eu fui explicar para ele. Então, em cada mapa tem essa escala, indicando a diferença de tamanho. Quanto de tamanho é maior o mapa, né? Qual é a proporção desse tamanho? Ah, e aqui tem uma curiosidade. A palavra mapa surgiu na Idade Média e tem provavelmente a origem cartaginesa, significando toalha de mesa. Então, essa palavra aí, mapa, ela vem daí, né? Bom, meus amores, aí, na semana passada, vocês fizeram atividades na página 96, 97, 98, 98. Foi? Foi? Foi assim mesmo. 98. E hoje, né, vocês vão fazer... Perdão, gente. Hoje vocês vão fazer atividade na página 99 a 102, certo? Como nós ainda temos um tempinho, eu vou explicar as questões para vocês, tá? Questão número 4, aí na página 99. Coloca aí, abre o livro na página 99. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí, de um lado, nós temos o número 1, símbolos. 2, data. 3, título. 4, orientação espacial. 5, legenda. E 6, escala. E, ao lado, nós temos o que significa cada uma dessas coisas. Você vai ter que só fazer a correspondência. Qual é o que informa o que está registrado no mapa? Qual é o que indica o significado dos símbolos utilizados no mapa? Qual que diz que são ícones em desenhos, imagens e cores que aparecem no mapa? Qual que está indicando quando o mapa foi elaborado? Qual que indica a direção dos pontos cardeais? Qual que indica a relação entre o tamanho do espaço real e o tamanho da representação do espaço no mapa? Aí, quinta questão. Pesquise o que representa cada mapa abaixo e faça a relação correta entre as duas colunas. Então, provavelmente, com certeza, você não vai encontrar essa informação aí no seu texto. Você vai ter que pesquisar. Letra A, o que é mapa físico? Mapa B, mapa político. C, mapa do relevo. D, mapa climático. E, mapa de solo. F, mapa hidrográfico. Letra G, mapa de vegetação. E, do outro lado, tem o que cada um representa. Mapa que representa as unidades de relevo da região representada. Mapa que representa as bacias hidrográficas da região apresentada. Essa aí já dá até para saber qual é. Mapa que representa o clima da região representada. Mapa que representa a cobertura atual da vegetação da região representada. Mapa que representa a altitude de terrenos da região representada. Mapa que representa a potencialidade agrícola da região representada. E mapa que representa as divisões da região apresentada. Ok? Lá na página 100, localize e circule as legendas do mapa abaixo. Leia as afirmativas e escreva no retângulo concordo ou discordo. Você vai lendo. Os mapas são importantes fontes de informação sobre diferentes espaços. Concorda? É certo ou errado? Concordo ou discordo? No mapa, sempre encontramos símbolos. Concordo ou discordo? É se é certo ou errado, gente. Só que está trocado aí, tá? Concordo ou discordo? A ciência que estuda a organização, preparação e interpretação dos mapas é a astrografia. Concordo ou discordo? Os mapas e as plantas baixas são representações no plano da superfície da Terra. Concordo ou discordo? Encontre no texto o significado original da palavra mapa e escreva nas linhas abaixo. Acabamos de ler, né? Na página 101, construiu um mapa de um trecho de uma cidade e pinte de acordo com a legenda. Então, você vai fazer aí um desenho de um mapa de uma cidade qualquer, um pedaço de uma cidade qualquer. Só que aí você vai ter que usar ruas em vermelho, árvores de azul, verde, áreas de lazer e área verde, e amarelo, áreas construídas. Lá na página 102, nós temos pinte o mapa de acordo com a legenda. Aí, você vai pintar cada cor, né? Roraima, mapá, Amazônia de vermelho, Mato Grosso de azul, Maranhão, Piauí, Ceará e etc. de verde, Minas Gerais, Espírito Santo de amarelo, Paraná, Santa Catarina, não sei o que, roxo, e de laranja, o Distrito Federal, ok? Fácil? Difícil? O que vocês acham? Pronto. Esse aqui é pra encerrar esse assunto aqui, né? De encerrar esse capítulo, tá? Bom, vocês vão fazendo aí, tá, meus amores? Eu vou ficando por aqui. E até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo, meus amores. Tchau.